Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Primeiramente, queria agradecer pela sua audiência, pela sua presença aqui no meu canal. Já deixa aquele like no vídeo, fortalece bastante. Se você não é inscrito no canal também, cara, se inscreva, você tá perdendo tempo. Marca também o sininho de notificações pra você receber os avisos de novos vídeos, pelo menos se o YouTube ajudar também, né? Mas bora lá então galera, hoje eu tenho aqui esse tênis da Xiaomi, é o primeiro tênis da Xiaomi que eu trago pro canal, é o primeiro tênis da Xiaomi que eu vou usar. Também nunca tive a oportunidade de testar, de usar pra ver se é bom, se tem qualidade, se não tem, a gente já vai conferir isso. Essa embalagem eu fiz questão de deixar aqui pra vocês poderem ver a forma que ele vem embalado. Não é uma embalagem que vai taxar, vai tributar, não é uma embalagem tão grande nem pesada, tá? Tranquilo. Pra vocês verem realmente como é que vem embalado. Eu comprei esse tênis pela loja Banggood, vou deixar o link aqui pra vocês na descrição do vídeo, e assim também como cupom de desconto que eu vou pedir pra loja pra poder colocar, pra vocês poderem ter um descontinho na compra também. Importante galera, sempre comprem dois números acima do que vocês calçam no Brasil. Você calça no Brasil 42, você vai ter que comprar na tabela da Banggood aqui 44, que é o número europeu. Aqui pra mim é o 44, que equivale ao 42 do Brasil. Você tem que fazer essa conversão pra você não ter problema, mas pode fazer sem medo, porque bate certinho, sem problema nenhum, tá bom? Bora lá então partir pro unboxing, primeiras impressões desse tênis da Xiaomi, que é o primeiro aqui do canal, é o Sneakers 3. Partiu! Bom, tá aqui galera então a embalagem do tênis da Xiaomi Mijia Sneakers 3. E eu vou abrir aqui agora pra gente poder ver juntos, ok? O que vem dentro aqui dessa embalagem. Aqui ele vem com esse outro saquinho, vamos tirar aqui. É um saco dentro do saco, com outro saco. Aqui agora a gente já vai conseguir pegar o tênis, tá? Vou colocar ele aqui, nessa bolsa não vem nada mais, só o tênis, tá? Aqui vamos retirar esse papel de proteção, vou colocar esse aqui de lado. E tá aqui pra vocês o tênis, cara. Esse é o preto, ele tem uma opção vermelha e tem outro branco, meio com cinza. Cara, eu achei muito bonito, tá? A qualidade de construção dele muito boa. Aqui tem a logo da Mijia, aqui atrás. Ele é muito leve, tá gente? Bem leve. Ele tem essa estrutura 3D, que são esses riscos aqui. Eles chamam isso aqui de estrutura fishbone, que é uma estrutura 3D, que dá, além de um acabamento melhor, né? Mais bonito. Ele dá uma proteção também pros seus pés e pro seu calcanhar aqui. Tá vendo que ele junta com esse aqui de trás. E aí ele protege você contra torções e, enfim, contra danos aí no seu pé. Aqui atrás, além da logo, ele tem esses três risquinhos aqui que são refletivos, pra quem quiser utilizar à noite. E os cadastros dele também, essa partezinha, esses risquinhos brancos, são todos refletivos também. Ele não tem lingueta, tá gente? É direto aqui, ó. Isso aqui estica. Tá vendo? Aqui estica. Você abre aqui assim, encaixa o pé e já foi. Já foi. Já tá calçado. O tecido dele é um tecido leve também. Ele é todo furadinho, pra fazer o tênis respirar também. Enquanto você tá praticando a sua atividade, a sua caminhada, a sua corrida, você pode fazer tranquilo. Você vai transpirar, vai suar. Ele vai respirar por aqui, tá vendo? Deixa eu tentar botar melhor pra vocês aqui, ó. Olha lá. A parte de cima dele, a lateral. Toda ela você consegue respirar, tá? E como eu falei pra vocês também, comprem dois números acima do seu no Brasil, ok? Esse daqui, ó, vamos tentar ver aqui. Aqui, como ele não tem a lingueta, ó, a etiqueta fica aqui dentro dele, tá? Tá aqui, Europa 44, Estados Unidos 10, Reino Unido 9 e China 2.07, não. 2.70? É, não sei. Enfim. Europa 44 corresponde ao Brasil 42, tá? E o carro 142, 43, essa era a maior numeração que tinha pra eu poder comprar. Ah, tomara que dê certo. Aqui, a sola dele. O sola dele é bem grosso, tá? Você pode ver aqui que ele é bem resistente. Ele deve ter uma absorção boa, tá? Porque ele é um solado, uma borracha, mas ele é bem rígido, tá? Não é aquele molengão que você pisa e o pé esparrama e tal, nada não. A construção dele me pareceu muito boa também, o acabamento, tá? Tá vendo? Não tem nenhum restinho de cola, nada descosturado, nada do tipo. Os reviews que eu pude assistir desse tênis, todos disseram que é uma versão mais atualizada da versão anterior do Mi G2, que ele é mais confortável, que ele é mais leve, que você consegue utilizar ele por mais tempo, que não incomoda o pé, que tem materiais melhores aqui de construção, né? Então, o material que foi utilizado nesse tênis já é um material mais atual, mais moderno e ele é mais macio no amortecimento também, tá? Eu vou fazer o teste colocando ele no pé pra vocês verem aqui como é que ele fica. Bom, galera, eu vou mostrar pra vocês aqui agora como é que é fácil, como é que é prático você calçar ele, ó. Aqui vocês estão vendo que ele já tá com o cadarço amarrado, cadarço preso, já tá na minha medida, tá? Vou só encaixar o pé aqui nele, ó. Puxei aqui o pé, ele já encaixou. Já tá preso, não tá folgado, nada disso. Não tá apertado também e entra bem tranquilo, tá? Tá vendo essa abertura que ele tem aqui? Isso é bem prático pra você poder calçar. A galera que pratica esportes aí sabe bem como é que é isso. Eu já fiz triatlon e um tênisinho desse aqui pra fazer a parte final da corrida. Porra, seria top. Tá vendo? Você, porra, fica muito bem. É um tênis bonito, tem um caimento legal, diferente, né? E bem leve, cara, muito leve, muito leve o tênis. Deixa eu caminhar aqui um pouco, ó, pra um lado. Agora volta. Cara, bem confortável. Pô, muito leve, muito leve o tênis. Gostei demais dele, cara. E ele é bonito, hein? Bonitão o tênis, cara. Diferentaço. Tirar aquela onda com a galera. Porra, meu tênis é da Xiaomi. Aí sim, cara. Aí sim. Porra, é bonito, cara. É bonito o tênis, ó. Gostei dele. Muito show, cara. E bem confortável, tá? Bem leve também. Gostei bastante, cara. Bastante. De novo aqui. Agora aqui, ó. Voltar pulando. Ó. Show. Show. Botando o peso aqui só de um lado, ó. Pra vocês verem aqui. O amortecimento tá da parte de trás aqui. Agora aqui do outro lado, ó. Jogando o peso aqui só no calcanhar. Ele não deforma tanto, né? Na verdade, não deforma quase nada. Eu achei ele muito confortável. Gostei bastante desse tênis. Aqui eu tirei a palmilha dele pra poder mostrar pra vocês, ó. Uma palmilha de EVA. Material bem macio, tá? E bem leve também. Cara, eu achei muito confortável o tênis, cara. Muito, muito mesmo. Bem levinho. Pra quem pratica esportes aí, pra caminhar, pra correr. É uma excelentíssima opção, cara. Excelentíssima opção. Tênis bonito, tá? Olha o acabamento dele, ó. Muito show. Cara, eu gostei demais. Demais. E pelo que eu vi dos reviews também. Lógico, eu vou fazer um review depois. Vou gravar pra vocês. Meu uso, né? Dia a dia. Vou poder trazer pra vocês aqui. Mas a galera tem falado muito bem, cara. Qualidade de construção, acabamento e durabilidade do tênis. Só elogios, cara. Vocês podem procurar depois aí. Só elogios. A Xiaomi realmente não ia dar um mole, dar um vacilo de botar um produto meia boca desse no mercado, né? Tá aí pra vocês, então. Cara, eu gostei demais do meu tênis Xiaomi. Vamos aproveitar, vamos curtir, vamos usar. Vamos tirar aquela onda. Espero que vocês tenham gostado também, galera. Deixe aquele like aí no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Compartilha também pra que todo mundo possa conhecer e ter acesso. Fechado? Tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!